Boa tarde a todas, todos e todos, estamos aqui hoje com o professor Fernando Pena, nosso amigo aqui da UF, super companheiro que está lá na Faculdade de Educação, nessa luta diária aí no movimento Educação Democrática, mas também sempre nos trabalhos dessa universidade pública que precisa desse apoio, então eu sei que a agenda do Fernando é sempre muito concorrida, então a gente está muito bem com o Fernando aqui hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, e temos também as questões familiares, pessoais e como estamos nesses tempos, né? Então agradeço muito a presença do Fernando e principalmente porque nós remexemos a história do Fernando e na verdade trouxemos a tese de doutorado dele, mais uma vez, mais um convidado para trazer aí obra completa, nós queríamos conversar um pouco sobre essas discussões do COSELIC e ao mesmo tempo sobre a operação historiográfica, sem perder de vista também as questões do tempo presente que nos fazem mexer nisso, as dimensões de educação, do próprio ensino de história, então pedir para o Fernando fazer uma fala inicial, para que depois a gente pudesse ter uma conversa um pouco sobre essas questões que são tão instigantes e todos ficaram muito estimulados aí para ler e para conversar um pouco mais sobre isso. Então, o Fernando dispensa apresentações, mas ele está aí com a gente nesse trânsito, né? História e educação, que a gente gosta tanto, então, apesar da formação em história e também de ter, né, passado, pensado a pós-graduação aí nesse, nessa, nesse entrecruzamento com a educação e hoje atua junto com outros colegas tão queridos no Laboratório de Ensino de História, que é o Lé da UF, que é super parceiro aqui do Laboi também, e vários outros trabalhos, e além dos trabalhos administrativos, que também devem estar tomando aí o Fernando nesses tempos. Então, professor Fernando Pena, meu amigo querido, muito obrigada, e passo aí a palavra para você. Saudações democráticas, boa tarde a todos e a todas. Começar, então, agradecendo a Junielle, que é uma colega, uma amiga, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom também ver alguns rostinhos que eu já reconheço, sempre bom encontrar vocês de novo em outros espaços, além das salas de aulas da PPR de História. Então, é isso, dizer que é um prazer, como disse Junielle, eu atualmente estou na direção da Faculdade de Educação, e nesse período remoto não estou dando aulas, porque a gestão tem sido um trabalho avassalador, a gente teve que inventar todos os processos numa versão remota, então tem sido um trabalho muito grande. Então, essas oportunidades, bancas de dissertação, tese, palestras, conversas com turmas, tem sido para mim espaços para recuperar um pouquinho essa dimensão da minha vida que está... Soterrada, talvez seja o termo, pelo todo o que a gente está vivendo e pela questão da administração da faculdade. Então, o Junielle me convidou, eu fiquei muito feliz, para falar sobre mais um pouquinho, focar mais no trabalho da minha tese, que ficou com o título Ensino de História, dois pontos, Operação Historiográfica Escolar, e aí eu queria começar falando sobre um pouco sobre, talvez até uma nota de cunho pessoal, que não sei se é o nosso foco aqui hoje, mas estou vendo aqui alguns que foram meus alunos da PPE, devem ser, não sei se o Junielle chegou a indicar alguma parte da tese, devem ter olhado e falado, nossa, quem é esse cara aqui, porque não é esse aqui, não é o Fernando que eu tive aula, isso aqui não tem nada a ver com o que ele fala, assim, de uma maneira mais direta. Então, dizer isso, eu sou a graduação em História, na bacharelada de licenciatura na UFRJ, a partir de, não sei, melhor não falar a data, não estou brincando, comecei em 99, terminei em 2002, 2003, e aí depois mestrado, doutorado em Educação, orientado nos dois casos pela professora Ana Maria Monteiro, e pesquisando Ensino de História no mestrado mais para o foco maior em uma história do Ensino de História, eu pesquisei a construção do primeiro currículo do Imperial Colégio de Pedro II, até a formação da primeira turma, de 1867 a 1843, e o doutorado, não, o doutorado já foi uma discussão sobre sala de aula, que era algo que eu já estava envolvido há muito tempo no trabalho do grupo de pesquisa da professora Ana Maria Monteiro. E aí eu defendo a tese em 2013, e aí minha pesquisa era muito essa, uma linha bem de discussão sobre epistemologia, focado na sala de aula, na especificidade do conhecimento histórico escolar, quais eram as diferenças do conhecimento histórico acadêmico. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu sempre brinco, né? Minha vida era essa, eu tinha criado um grupo de pesquisa especificamente sobre esse tema na UF, assim que eu entrei em 2013, eu defendi e passei para a UF no mesmo ano, dois meses de diferença, defendi, dois meses depois passei para a UF. E aí eu sempre brinco, para a minha imagem que fica, então eu continuei essa pesquisa, fui acompanhar professores indicados por licenciandos da PPE, a ideia era continuar com essa ideia de professores marcantes, que tornam o ensino de história significativo para os estudantes, bem na linha da pesquisa da professora Ana Maria Monteiro, só que em 2015 nós vivemos uma greve na UF e foi no contexto dessa greve que eu comecei a falar mais diretamente sobre escola sem partido, que foi um tema que me preocupava. E aí acho que o resto da história, a maior parte de vocês já sabe, né? O tema, eu sempre brinco, a imagem para mim era uma mesa, uma escrivaninha que estava cheia de gravações de aulas, textos, Kozelek, Ricker, Ginsberg, passou um trem e jogou tudo pelos ares. E aí minha vida, esse é um tema que me interessa muitíssimo, mas que atualmente não tenho produzido sobre ele. O que estava gravado, o que estava produzido, o que estava escrito, ficou do jeito que estava, porque aí a discussão sobre escola sem partido se tornou também um objeto de pesquisa, que eu tenho dedicado toda a minha produção mais recente, pelo menos de 2015, 2016 e em diante, discutindo escola sem partido, e agora estou partindo mais para a discussão sobre educação democrática. Já tenho focado isso e por aí afora. Mas eu hoje, então, como disse, vou trazer para vocês a discussão mais específica da minha tese. Eu vou usar aqui a apresentação, se vocês me permitem. Eu fui desencavar, então, como eu disse, está tudo lá distante, ficou lá em 2013 e tal. Aí eu fui desencavar a minha apresentação, que eu usei na banca, para que aí tenha alguma empiria, para ver se a gente consegue escutar juntos aqui as aulas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com essas aulas, essas aulas gravadas, mas ouvindo, não só ficando na discussão teórica. Então, o título da tese ficou esse, Ensino de História e Operação Historiográfica Escolar, já falando sobre a pesquisa especificamente. Aqui tem uma ideia que é central para mim, deixa eu botar aqui para passar. Pronto. Que é uma... Foi uma tese defendida no campo de educação. Eu me situava, me entendia como alguém da didática, da história, dentro do campo de educação, da didática, de maneira geral, eu queria falar sobre a didática da história. Mas eu... E aí eu operei muito com alguns autores, que eram mobilizados também pelo grupo de pesquisa que eu participava, que é a ideia do chevalar, de transposição didática, a ideia de currículo com o Forkhan. E, já no campo específico do ensino de história, minhas duas grandes referências eram as professoras Ana Maria Monteiro e a Carmen Tereza Gabriel, que defenderam suas teses, respectivamente, em 2002, 2003. E elas, para mim, eram... O trabalho da Ana sempre foi uma referência muito grande, da professora Ana Maria Monteiro. E aqui eu uso uma ideia dela, que eu continuo defendendo até hoje, a gente escreveu um texto juntos, que depois circulou bastante, que é pensar a pesquisa no ensino de história como um lugar de fronteira. O que isso quer dizer? é entender que, para compreender a especificidade do ensino de história, você precisa mobilizar, simultaneamente, o campo da história, ou seja, da teoria da história, e o campo da educação. Aí, no meu caso, eu ainda trouxe um terceiro elemento, que foi o campo da filosofia, com a discussão sobre teoria da argumentação e retórica. Então, no campo da história, no caso específico da tese, eu trabalhei com o Ginsberg, o Relação de Força, no qual ele está ainda muito naquela polêmica dele, com o pessoal lá da Virada Linguística, e ele quer pegar a retórica, ele quer pegar o Aristóteles para dizer que existe a ideia de prova, de evidência. Então, ali está muito marcado pela polêmica dele, com o pessoal da Virada Linguística. É aquele livro. Eu uso bastante... Nesse caso, foi bastante o livro, do Relação de Força. O Sertor, na verdade, basicamente o texto dele sobre a operação historiográfica, que, para mim, por que eu gosto muito do Sertor? Porque eu lembro que lá na graduação, lá na minha graduação, no século passado, eu lembro que eu lia o Sertor, a operação historiográfica, e quando eu ia pensar sobre o ensino de história, eu não via ali, eu não via o professor de educação básica. E aquilo sempre me gerou um monte... Como assim? Se eu sou historiador, eu realizo a operação historiográfica, cadê o professor de história nessa dinâmica? Mas já volto a falar mais sobre isso. E o Ricker, eu trabalhei profundamente com duas obras dele, uma, o Tempo e Narrativa, os três volumes, mas mais a segunda parte do primeiro tomo, no qual ele trabalha com a ideia de imputação causal singular. A gente pode até voltar a discutir, ver se eu ainda me lembro bem dessas ideias, mas... E o Memória, História e Esquecimento, que é um livro no qual o Ricker, uma parte do livro, é dedicada a retomar a ideia de operação historiográfica do Sertor e reconfigurá-la. Então, como eu queria pensar o ensino de história como uma operação historiográfica, esse diálogo com o Sertor e o Ricker me ajudaram bastante. No campo da filosofia, eu discuti muito com uma obra para mim que foi central e impactou muito a minha formação, foi o Tratado da Argumentação, do Pé-Rumã e da Obrecht Teca, que para mim é... Se você me perguntar, ainda hoje, é um livro fantástico. Eu não consigo imaginar um livro que ajude tanto a entender a argumentação, quais são as diferentes maneiras de argumentar, que, no caso, para mim, são as diferentes maneiras de explicar de se fazer compreender em sala de aula. Então, foi muito importante, uma referência muito importante. E outros autores que desdobram e ampliam e se contrapõem às propostas do Pé-Rumã e da Obrecht Teca, que é o Olivier Reboul e o Meier. O Meier trabalha com a definição de retórica como negociação de distâncias. Uma ideia que foi muito cara para mim nessa produção, tanto antes da defesa da tese, quanto depois até a chegada do Escola Sem Partido. Então, tá. Esse é o primeiro argumento que eu queria trazer para vocês. A ideia da pesquisa no ensino de história como lugar de fronteira e dizer onde é que nessas fronteiras, onde é que eu transitei. No campo da educação, no campo da história e, no meu caso, no campo da filosofia. Mas, gostaria de reforçar, como faz a Ana nesse texto, nós fizemos juntos um artigo posterior, essa ideia de que, para falar sobre o ensino de história, é importante mobilizar tanto os referenciais do campo da educação para entender a especificidade da dimensão educacional, quanto da teoria da história para entender a especificidade da história, que, no caso nosso, é a disciplina em questão. Então, tá. O que que... Vou fazer uma visão panorâmica aqui na tese, mostrar para vocês um pouco a estrutura, e aí quero parar lá no último capítulo, que eu acho que é onde está mais o interesse, que é onde eu pego as ideias do COSELIC de evento estrutura para fazer a análise das aulas. Na verdade, não só das aulas. Eu tento fazer uma análise do material que é produzido, que é apresentado no livro didático sobre matemática, como ele vira a folha que o professor escreveu, a ficha que o professor escreveu para a sua turma, e como isso chega à aula, e depois como chega na fala dos alunos durante a aula, e no texto das produções textuais deles, que aí são provas, testes, trabalhos, filmes, que, no caso da tese, eu analisei uma... Aí não foi no último capítulo, foi no terceiro, se eu não me engano, eu analisei os alunos fazendo exercícios de imaginação histórica se o Brasil passasse para o processo de feudalização. Muito bacana. Pena que eu não posso mostrar os vídeos para vocês. Mas, vamos lá. Então, assim, na introdução, eu apresentei um pouco isso do que eu estou falando aqui para vocês, essa filiação com a pesquisa da profissional Mania Monteiro, de onde eu venho. E aqui eu queria trabalhar com... Na época, o grupo da Ana Maria Monteiro estava com a pesquisa A História Ensinada, Saberes Escolares, Saberes Docentes e Narrativas da História Escolar. E sobre a empiria, que eu acho que é importante, sobre quem eu acompanhei, então, minha proposta foi acompanhar dois professores durante um bimestre, um trimestre. acompanhar, no caso, eu ia... E aí, essa é um pouco da metodologia que a gente usava já na pesquisa da professora Ana Maria Monteiro. Eu ia para viver com esse professor na escola, ia com ele na sala dos professores, depois ia para as aulas, acompanhar ele durante, então, aí alguns meses, algumas semanas. E eu fazia a gravação só do áudio. E aí, o problema é que essa escola que eu acompanhei era uma escola particular na zona sul do Rio de Janeiro. E era uma sala muito grande. A gente já tinha trabalhado em escolas públicas. E aí é mais fácil. A escola pública, às vezes, são salas menores. A questão da gravação é mais simples. Como essa escola tinha salas de aula imensas, eu pedi para os professores usarem um gravadorzinho com a corda no pescoço, uma coisa super estranha. Mas depois, eles, os alunos, eu, acabamos nos acostumando. E aí, eu gravei o áudio dessas aulas. E depois, eu acabei, então, os nomes que não são reais, acompanhei um professor no sétimo ano, o professor William, e uma professora no oitavo ano, a professora Raquel. E acabei optando por ficar só com as aulas do professor William, porque o professor William, quando ele estava trabalhando a idade média, idade média de maneira geral, eu acho que assisti todas as aulas dele sobre idade média, ele fez um trabalho que ele chamou de imaginação histórica, que ele pediu para que os alunos imaginassem se o Brasil passasse por um processo de feudalização, o que aconteceria? E ele pediu para os alunos gravarem vídeos do que aconteceria no Brasil durante esse processo. E aí, já vem o primeiro ponto, que é o seguinte, que loucura, né? Você imagina? Se o Brasil passasse por um processo de feudalização, isso é um anacronismo grosseiro, poderíamos pensar, né? Que insanidade é essa que esse professor está propondo? E eu lembro que eu sempre falo também nas aulas de PPE, quando eu fui fazer meu primeiro estágio no CAP da UFRJ, que eu assisti um professor dando aula para o sexto ano e ele ia falar sobre a diferença entre nômades e sedentários. E aí ele pediu para que os alunos imaginassem que eles estavam voltando no tempo para dialogar com o nômade e falar sobre qual é a diferença da realidade dele hoje para o nômade na pré-história, entre aspas, né? E o sedentário, eu falei, gente, isso é uma loucura, né? Isso é um anacronismo absurdo. Como é que pode um professor de história fazer uma coisa dessa? E aí, com uma visão muito ainda... Não tinha ainda compreendido essa diferença entre... Epistemológica, né? Entre a construção do conhecimento histórico acadêmico e a construção do conhecimento histórico escolar. Eles têm diferente... É o que eu vou defender na tese. Eles têm diferentes regras, operam com diferentes objetivos. E aí essa é um pouco a ideia. Como é que essas explicações, como é que esses recursos explicativos, para se fazer compreender, eles podem parecer equivocados se você olhar com esse olhar do trabalho metodológico do historiador, na produção, por exemplo, das suas dissertações, teses, e como é diferente no caso da escola, como essas regras... Existe um diálogo, mas elas não se aplicam. O professor pode fazer o uso do anacronismo. Assim como pode também na ciência da história. Você tem o texto lá da Nicole Norro, já clássico, do uso controlado do anacronismo. Mas eu entendo que isso ainda acontece na educação básica de uma maneira diferente. Então, por causa desse trabalho, eu acabei analisando só as aulas do professor William. E aqui, porque, na verdade, acaba que a análise que eu fiz, nem as aulas do professor William, eu analisei elas inteiras. Eu peguei uma dimensão dessas aulas e aprofundei. Então, tá. E aí vocês já entenderam, uma escola particular da zona sul do Rio de Janeiro, acompanhando um professor, na verdade, eu ocupei dois, mas usei só as aulas de um deles, no sexto ano. Então, tá. Na tese, como eu disse, eu mobilizei a teoria da argumentação, aí tem aquela coisa bem, vamos voltar a Aristóteles, e aí Guinness, o Perreman, Rebu, e aquela coisa toda. Não vou focar nisso muito com vocês, foi o capítulo dois da tese. Tem um segundo, um terceiro capítulo que eu analiso, e aí foi uma... Tem análise empírica já nesse capítulo, eu vou analisar a proposta desse professor, desse trabalho de imaginação histórica, e para isso eu já começo a pensar essa especificidade desse conhecimento histórico. Aí aqui, é aquilo que eu falei para vocês, na análise dessas... Eu acompanho essas aulas, a explicação histórica realizada na aula analisada usava a imaginação histórica de uma maneira diferente, com objetivos diferentes daqueles descritos pela teoria da história, especialmente os autores que eu mencionei. E aí o meu problema acabou se tornando a explicação da história no ensino de história escolar, não tem os mesmos objetivos, não segue as mesmas regras do conhecimento histórico produzido na academia. Eu queria entender, então, como é que isso se dava acompanhando esse professor, e os alunos ali naquele diálogo que construíam o conhecimento em sala de aula. E aí eu fui começar a pensar esse ensino de história como historiografia, e para isso dialoguei muito com o Paul Riquet, tentando juntar a discussão do Riquet com a discussão da transposição didática. Mas aqui, eu estava até lembrando, eu dialoguei muito com essa ideia do Riquet, da intencionalidade do conhecimento histórico. Uma citação aqui. Uma definição possível, da intencionalidade do conhecimento histórico. Designa a expectativa ligada ao conhecimento histórico das construções que constituem reconstruções do curso passado dos acontecimentos. Introduzimos acima essa relação sob a feição de um pacto entre o leitor e o escritor. Diferentemente do pacto entre um autor e um leitor de ficção que se baseia na dupla convenção de suspender a expectativa de qualquer descrição do real extralinguístico e, em contrapartida, reter o interesse do leitor, o autor e o leitor de um texto histórico convencionam que se tratará de situações, acontecimentos, encadeamentos, personagens que existiram realmente, anteriormente. Isso é, antes que tenham sido relatados, o interesse ou o prazer de leitura resultando como que por acréscimo. Então, eu trabalhei um pouco com essa ideia e onde é que eu queria chegar. E, para uma definição possível de historiografia que o Ricker trabalha, ele fala, o Ricker emprega o termo historiografia para, abre aspas, designar a própria operação em que consiste o conhecimento histórico empreendido em ação. Gosto muito dessa ideia, né? O conhecimento histórico empreendido em ação. Só que quando eu lia tanto o texto original do Sertor sobre operação historiográfica, quanto ao capítulo lá do Ricker no Memória, História e Esquecimento, o ensino de história em educação básica, para mim, aí é algo que eu defendo, não sei se vocês concordam, ele não é contemplado no conceito de operação historiográfica, tanto definido quanto o Sertor, pelo Ricker. E eu estou falando especificamente desse texto que fala de operação historiográfica. Então, qual foi a minha questão? A perspectiva epistemológica adotada por esses dois autores da teoria da história limitava-se a estudar a produção do conhecimento histórico em âmbito acadêmico, o que gera distorções por colocar em segundo plano por função a função social desse conhecimento. Aqui pensando no ensino de história. Adotamos a perspectiva epistemológica definida por Shevalar, que defende que outros lugares de produção, transposição, ensino e utilização desses saberes devem ser levados em consideração. Como não tenho a pretensão de redefinir a operação historiográfica voltada para a produção do conhecimento histórico em regime acadêmico, aqui acho que estava errado, ainda bem que a banca não percebeu na época, proponho que usemos o conceito de operação para pensar a produção e o ensino do conhecimento histórico escolar. Então, a ideia era essa. Eu não queria redefinir, até porque não teria essa pretensão. O que era a operação historiográfica para o Sertor e nem para o Ricker? Eu queria pegar a ideia de operação para discutir o que seria essa operação que ocorre em outro lugar, que aí se vão lembrar lá do texto clássico do Sertor, ele falava que a operação consistia em um lugar, uma prática e um texto. Então, eu queria pegar a ideia de operação historiográfica para dizer que a operação que produziu o conhecimento histórico acadêmico não era a única. E aí, certamente, o Uniel explodiria isso muito mais, nem a do ensino, mas eu queria focar aqui na pensar a operação historiográfica realizada pelos professores. Então, nisso eu fiz uma distinção entre conhecimento e saber, que também não vem tanto ao caso aqui para a gente, no capítulo 5. No capítulo 6 é que eu vou tentar desenhar isso teoricamente, o que eu estava chamando ali de operações historiográficas. E eu vou passar logo para os esquemas que sempre ajudam a visualizar. Então, isso aqui foi um esqueminha que eu desenhei. Vou, antes disso, pegar um, que agora é esse primeiro aqui. está aqui. Esse é um esquema que eu não me... Eu tenho que olhar a tese para ter certeza. Eu não sei se ele é da... Acho que eu tirei ele de um texto da Ana Maria Monteiro, mas depois eu posso conferir e passar essa informação certinha para vocês. Isso aqui não fui eu que fiz, não. Então, eu peguei para ajudar nessa discussão a ideia de transposição didática elaborada pelo Chevalar. E aí tem toda uma questão sobre o termo transposição que ele gera o incômodo, né? Porque transpor, para a gente, pode parecer pegar de um lugar e levar para o outro. Só que não era disso que o Chevalar estava trabalhando, né? Para entender bem essa distinção. É legal pegar os textos da Carmen Tereza Gabriel, que fala sobre como para o Chevalar a transposição é quase uma mudança de escala na música. É transpor, é mudar de registro, né? E aí tem... Esse conhecimento passa por transformações. Também não vou focar tanto nisso. Mas só para dizer que eu peguei a ideia do Chevalar. E aí o Chevalar, ele fala que a transposição didática, ela tem uma transposição didática externa e uma transposição didática interna. Que eu achava interessante destacar aqui. Hoje em dia eu nem penso mais de uma maneira tão linear, né? Entre algo que vem da academia, passa por uma noa esfera. A noa esfera seria esses outros agentes que já trabalham na transposição didática antes da produção do texto local do conhecimento histórico na sala de aula, né? O texto local do saber histórico. Por exemplo, autor de livro didático, Conselho Nacional de Educação, quem produz currículos, prescrições, materiais didáticos. Isso aí, a transposição, ela começa até antes da sala de aula, né? Essa produção de material já tem... Quando eu pego um livro, ali já tem uma... Ali já existe uma transposição didática, né? Até brincava com os alunos de PPE, que é por isso que muitas vezes quando você começa a dar aula no desespero, você vai procurar o livro didático. Porque você não vai pegar os textos acadêmicos que você leu no curso de graduação. Você quer já entender como é que você vai transpor, como é que você vai fazer uma mediação didática, o que é aquilo ali que é discutido em sala de aula, né? Mas isso é para dizer que tem uma transposição didática interna e uma externa. E aqui eu fui pegar para essa finalidade específica, né? Do que eu estava pesquisando, né? Acho que a gente poderia explodir e falar em muitas operações, né? Para cada lugar social, uma operação, uma diferentes práticas, diferentes textos produzidos. Mas eu estava focando aqui, então, nessa operação que produziu o conhecimento histórico acadêmico, numa transposição externa, né? Que é essa operação conhecimento escolar que eu coloquei aqui nesse esquema, né? Que é já pegar de tudo isso e tentar produzir um livro didático, um currículo, etc. Mas eu estava preocupado com a operação ensino de história como operação historiográfica, a sala de aula. Eu queria entender como é que o professor, aí ele vai pegar esses diferentes fluxos de conhecimento, né? Saberes de referência, práticas sociais, o filme, o jogo, e aí a discussão da história pública nessa época eu ainda não conhecia, senão certamente teria mobilizado, né? Como essas diferentes histórias elas são mobilizadas pelo professor para construir aquele texto local ali da sua aula. E esse texto é um texto que ele é o autor junto com os alunos, nesse diálogo, né? Então, eu queria focar nisso. Então, o que eu fiz? Eu fui analisar lá o que o professor usou como referências até isso chegar no texto dos alunos. E aí essa ideia, né? De transposição didática, então conhecimento histórico acadêmico, passa por uma transposição didática, vira um conhecimento já escolar, e aí o professor vai transformar isso numa versão local do conhecimento, ali no diálogo entre ele e o seu aluno. E aqui é essa ideia, né? Tentei sistematizar que é... Então, essa operação historiográfica realizada pelo professor, é essa, ela acontece dentro do sistema de ensino, tem práticas específicas, né? Como é que o professor constrói esse conhecimento? E o texto final dela é a aula. E aqui eu citava um texto do Ilmar Matos, que é a aula como texto, né? Para pensar... Um texto muito bacana do Ilmar, que ele vai justamente discutir essa ideia de pensar a aula como um texto. E aqui um último esqueminha que eu fiz, que era já pegando muito a contribuição do Riquér, o que a gente pega do conhecimento histórico-acadêmico quando nós vamos fazer essa mediação didática, um termo que hoje em dia até me agrada mais, né? Aí já dialogando com a Alice Lopes, na época que ela estava trabalhando com a ideia também, né? Então, o Riquér, lá no Memória, História e Esquecimento, ele vai reconfigurar essa ideia de lugar prático em um texto, e ele vai falar numa fase documental, numa fase explicativa e numa fase representativa. Inclusive, ele pega lá os termos que ele tinha criado no tempo e narrativa, né? De quase personagem, quase intriga, e ele vai botar lá nas notas e ele diz olha, para mim, hoje, pensando nessa estrutura de operação historiográfica, nem tem mais necessidade de falar quase personagem, quase intriga. A intriga é a personagem dentro da fase representativa. Então, tem uma mudança do Riquér, do tempo e narrativa, para o Riquér do Memória, História e Esquecimento. Mas aí ele vai dizer que, na fase documental, você está tentando ali explicitar os fatos históricos, na fase explicativa, você vai tentar fazer esses encadeamentos causais, né? Entre esses fatos, tentar explicar. Eu gosto muito da discussão do Riquér sobre imputação causal singular, né? Da segunda parte do primeiro tomo do tempo e narrativa, que é essa ideia de que, para o historiador dizer que algo aconteceu por causa disso ou daquilo, ele precisa usar a sua imaginação para pensar e se isso não tivesse acontecido. Então, essa imaginação histórica não é mobilizada só quando você vai fazer história contrafactual, né? Mas também qualquer explicação histórica, segundo o Riquér do tempo e narrativa, demanda essa imaginação. Para dizer que algo aconteceu por causa de uma outra coisa, você tem que imaginar se essa coisa não tivesse acontecido. tanto que eu vou fazer, lá no capítulo 3, um exercício bastante surreal. Eu pego um livro de história do nazismo, do terceiro Reich, para mostrar como eles têm que imaginar o que teria acontecido se o Hitler não chegasse ao poder para dizer o que... Então, a ideia é essa, né? Que o historiador mobiliza isso. Toda hora ele está usando essa imaginação para criar esses encadeamentos causais, né? Nesse processo que ele chama de imputação causal singular. E a fase representativa é a fase que a narrativa está ali em curso. Por isso que ele fala que você não precisa mais falar de quase personagem, quase intriga, porque você realmente está operando com narrativas. E tem algo que atravessa isso tudo, que é a interpretação, que são as perspectivas teóricas mobilizadas. Então, ali eu queria saber como é que isso tudo vai aparecer na sala de aula, né? Esses objetos de saber, eles são transpostos, para usar o termo do próprio Chevalar. E aqui é isso. Chegamos, finalmente, no tal do tema que Junielle me convidou para conversar com vocês, que é sobre eventos estruturas na operação historiográfica, aqui no caso, escolar, né? Então, o que aconteceu? Eu estava ali muito preocupado com a teoria da argumentação, para entender quais eram as diferentes maneiras de negociar essa distância entre o professor e o aluno e quais eram os diferentes tipos de explicação, como é que o professor se fazia compreender. E aí, para mim, a teoria da argumentação me ajudava muito, porque aí são exemplos, ilustrações, comparações, analogias, relações de causalidade, tudo isso está ali trabalhado. Só que, para pensar isso no campo específico da história, é aí que entra o Kozelek. O texto aí é um texto bem específico lá do futuro passado, que é o evento, representação, evento e estrutura, no qual ele vai fazer uma discussão, para mim, brilhante, que me ajudou muito. E aí eu nem sei, Junielle, você me avisa aí quando der a hora, que eu estou chegando aqui na parte, mas o meu tempo já está correndo. Deixa eu até tirar aqui... Tranquilo, querido. Está ótimo. Para umas citações do Riquet que eu botei na tese, que ajudam a entender do que a gente está falando. Então, isso aqui é Riquet, nesse texto que eu acabei de citar. Então, vamos ler juntos aqui. O problema da representação, isso é, da maneira como a história narra e descreve, remete no campo do conhecimento a diferentes dimensões temporais do movimento histórico. A constatação de que uma história já se encontrava previamente configurada antes de tomar a forma de uma linguagem limita não só o potencial de representação, como também exige do historiador que se volte necessariamente à fonte em busca de fatos. Esta contém indicadores de sucessão temporal muito diversos. Por conta disso, da perspectiva do historiador, a questão pode ser invertida. Trata-se de diferentes camadas de tempo que, por sua vez, exigem diferentes aproximações metodológicas. E aí, só depois de um tempo, fui ler o livro do Riquet, que ele fala sobre especificamente as camadas de tempo, que, para mim, é uma ideia brilhante. E aqui ele vai continuar desenvolvendo essa ideia que eu nem entendia quando li o texto original, porque eu só fui entender quando li a tradução dos textos seguintes. E ele fala o seguinte... Ah, vou continuar dali. Por conta disso, a perspectiva do historiador, a questão pode ser invertida. Se trata de diferentes camadas de tempo que, por sua vez, exigem diferentes aproximações metodológicas. Isso nos leva... Isso leva o historiador a estabelecer um pressuposto. Conforme o resultado da investigação, serão mobilizados diferentes meios de comunicação de conteúdo, nos quais, para usarmos a expressão de Santo Agostinho, não vou ler o latim. Vocês estão vendo aí. Antecipando a minha tese, na prática, o limite entre a narrativa e a descrição não pode ser mantido. Ou seja, não pode. Já na teoria dos tempos históricos, os níveis obrigam as diferentes extensões temporais a não se... Elas não se interprenetam completamente. Para explicar melhor essa tese, partimos do princípio que eventos só podem ser narrados e estruturas só podem ser descritas. E aí você fala... Bom, ok. Isso já é complexo em termos de teoria da história, pensar a historiografia. Imagina para pensar a sala de aula. Como é que o professor vai trabalhar com estruturas que não podem ser narradas, têm que ser descritas? E essa era a questão que estava ali me gerando um problema, a minha questão de pesquisa. E as definições dele de evento e estrutura. eventos que são isolados, expostos a infinidade de acontecimentos ou, para usar a linguagem burocrática, são retiradas dos arquivos, podem ser experimentados pelos próprios contemporâneos como um conjunto de fatos, como unidade de sentido a ser narrada. É essa, provavelmente, a causa dada aos relatos feitos por testemunhas oculares que, até o século XVIII, inclusive, valeram como fontes primárias especialmente confiáveis. Reside aí a extrema valorização como fonte de uma história transmitida pela tradição, que reproduz um acontecimento a ela contemporâneo. O pano de fundo no qual diferentes acontecimentos se organizam em um evento é, antes de tudo, a cronologia natural. A exatidão cronológica na classificação de todos os elementos que constituem os eventos pertence, por isso, a um postulado metodológico narrativo histórico. Nesse caso, existe, no sentido, uma sucessão temporal histórica, um limite de segmentação em unidades mínimas, abaixo do qual o evento se dissolve. A unidade de sentido que faz diferentes acontecimentos no evento é composta por um mínimo de um antes e um depois. As circunstâncias ao longo das quais se dá um evento, seu antes ou depois, podem ser estendidas, sua consciência permanece, entretanto, presa à sucessão temporal. Então, o evento é um acontecimento, tem um antes e um depois, bem claros ali. E é que um elemento importante para pensar no ensino de história é que os eventos podem ser percebidos dentro do campo, dentro do espaço de experiência dos atores que estão vivendo aquele fenômeno. E aí a coisa se torna bem mais difícil quando a gente está falando das estruturas. Deixa eu achar aqui a citação das estruturas. Pronto, é essa aqui. Ao passo que a anterioridade e a posterioridade são elementos constitutivos necessários à narração dos eventos, a precisão de limites nas determinações cronológicas é evidentemente muito menos significativa na descrição de estados ou situações de longo prazo. Isso pode ser observado nos fenômenos estruturais que, sem dúvida, precedem e integram os eventos momentâneos, mas cuja posição em relação a esses mesmos eventos se define de maneira diferente de uma mera relação de anterioridade cronológica. Sem desejar avaliar aqui a relação de tais estruturas, podemos ver que todas elas têm em comum o fato de suas constantes temporais ultrapassarem o campo de experiência cronologicamente registrável dos indivíduos envolvidos em um evento. Os eventos são provocados ou sofridos por determinados sujeitos, mas as estruturas permanecem superindividuais e intersubjetivas. Elas não podem ser reduzidas a uma única pessoa e raramente a grupos precisamente determinados. metodologicamente elas requerem, por essa razão, determinações de caráter funcional. Com isso, as estruturas não se tornam grandezas extratemporais. Ao contrário, elas adquirem frequentemente um caráter processual que pode também se integrar às experiências dos eventos cotidianos. Então, é isso. A estrutura é algo que extrapola o espaço de experiência de uma geração, de uma pessoa. E aí vocês já podem estar começando a se perguntar, né? Cara, como é que eu explico? A maioria de vocês devem dar aula já, então vocês sabem como já acompanharam estágio nas PPS. Mas a grande dúvida aqui é como é que explicar para um aluno de sétimo ano sobre fenômenos que uma pessoa não consegue perceber no seu espaço de vida, no seu campo de experiência. Então, é isso. O professor tentando, de todas as formas, dar conta desse desafio. Deixa eu pegar aqui. Acho que ele vai ter voltado lá para o início. Tá, deixa eu acelerar. Um minutinho. Pronto. Ah, mais um aqui. Então, eu trouxe para vocês, como eu disse, a minha análise desse capítulo 8 foi tentar pegar a crise do feudalismo no texto do livro didático. Do texto do livro didático, o que o professor falava sobre o livro didático? Vamos ver se vocês conseguem escutar. A minha caixinha já está ligada aqui. As únicas partes do livro que vocês não leram ainda são as páginas 66 e 67. Eu queria que vocês começassem a ler agora. Olha só. Sendo que o autor do livro vai falar de vários pontos que nós falamos aqui. não vai falar de todos. O que, para mim, às vezes, é um problema. Porque parece que falta um elo. Falta alguma coisa que junto tem um raciocínio ali. De qualquer forma, é importante vocês lerem. Ele também vai trazer algumas outras informações. Certo? E fazer. Se vocês virarem a página, vocês vão ver que há exercícios. Então, fazer os exercícios. um detalhe importante que eu esqueci de mencionar nessas aulas foram gravadas em 2012. Então, num outro mundo, bem diferente desse que a gente está vivendo, aulas presenciais, pessoas em sala de aula. Deu para ouvir? Vocês conseguiram ouvir? Sim? Beleza. Então, ele está já enunciando para os alunos. Olha, nem sempre tudo que eu quero explicar está no livro. porque, às vezes, falta um elo, falta uma conexão, falta algo que, para a narrativa que o professor quer construir em sala de aula, não está presente. Até porque eu analisei esse livro, Crise do Feudalismo, eram duas páginas. Então, obviamente, o livro não tem tudo. Então, a questão é o que esse professor vai fazer que não está no livro? O que ele vai trazer na explicação dele? Eu acho que tem mais algumas citações aqui de aula. Vamos lá. Então, vamos ouvir o professor William. Então, agora, é óbvio, gente. Isso a gente não está falando de um movimento de um dia para o outro. A gente está pensando aqui, galera, a gente viu naquela folha anterior, abaixo da Edmédia, a gente começou a estudar essas transformações no século X. Agora, a gente está no século XIV. São muitas gerações aí no meio. É um processo que, realmente, a gente só consegue... Hein, João Antônio? A gente está falando de um processo de que quem está vivendo esses processos dificilmente está tendo consciência, está entendendo bem o que está acontecendo. É uma coisa que os historiadores, séculos depois, vão olhar para trás, vão estudar essas mudanças na agricultura ao longo do tempo e vão ver que ao longo dos séculos houve esse processo. Certo, Alícia? Então, que processo foi esse? Primeiro, o desenvolvimento da agricultura que levou a população a crescer. Depois, a população crescer tanto a ponto de essa agricultura melhor não ser mais suficiente para alimentar esse tanto de gente. dá para entender? A gente está ouvindo aqui, ao vivo, gravado de um passado distante. Gente, já passaram quase 10 anos disso, faz muito tempo. O professor tentando explicar para os alunos sobre como é que as pessoas passaram por um processo que eles não conseguiam ver no seu tempo de vida e é isso para o aluno. Imagina, gente, é muito complexo para um aluno de sexto ano. Que história? Sétimo ano, no caso. perdão, era sétimo ano. Ele está explicando o evento estrutura para alunos. Ele está tentando fazer os alunos entenderem que há mudanças de tão longo prazo que uma pessoa não conseguia viver isso. Uma única pessoa não conseguia perceber. E é muito bacana de ver como é que esse professor está construindo isso. Eu acho que tem mais uma citaçãozinha aqui. O que acontece é o seguinte. Se a gente tem uma condição de higiene precária com uma população com uma saúde também bastante suscetível a doenças. Como a gente viu, a gente vai acabar tendo um cenário em que para um vírus ganhar força e se espalhar nessa população vai ser um passo. Pessoal, vocês já ouviram falar de uma coisa que é o seguinte. Depois do carnaval é muito comum que algum vírus de gripe se espalhe e contamine muitas pessoas logo após o carnaval. Já ouviram falar disso? Por que será que logo depois do carnaval é muito comum a gente ter isso? Virosos? Tá, não só isso. Essa pode ser uma explicação. Gente, olha só. Tá, olha só. Sim, ó. Aí, mais por aí, ó. Não, não. O Gabriel? Não, vai, gente. O Gabriel? Tocou num ponto importante. Muita gente bebendo, dormindo pouco, né, se exercitando muito, né, pulando em blocos e não sei o que. Ou seja, a gente tem, ó. Vamos, gente. É só pra... Na verdade, ó. Isso aqui é uma... Enfim. Só pra gente conseguir trazer isso aqui mais pra perto da gente. Olha só. Então, com isso, a gente tem uma população mais suscetível à doença. A gente tem uma população com a imunidade, né, com as proteções do corpo, né, caem, diminuem. Isso se torna menos, enfim, menos forte, realmente. Então, galera, a gente pode fazer uma comparação meio tosca aqui, mas com essa realidade que os europeus vivem. Então, o professor está aqui, né, tentando explicar. E aí é isso. A gente pensar que uma diferença importante do que o professor faz nessa aula de aula é que, às vezes, ele nem planeja essas comparações, essas analogias. Ele está lá naquela aula tentando lutar pra pensar como é que eu vou fazer esses alunos entenderem isso. E aí vem uma ideia na cabeça, às vezes, não é tão boa. E aí, por isso, eu sempre falo, né, quando eu estava discutindo gravação de aula, que a gente precisa entender que isso aqui é algo que não é... Ah, o professor pensou numa analogia. Sei lá, devia estar perto do carnaval, alguém ficou doente, né, e a coisa do vírus, hoje, teria uma outra... Fiquei ouvindo isso hoje, já seria uma outra explicação completamente diferente, né? Como se está em preso também a questão contextual. E é isso, gente. Eu até tinha separado umas outras passagens aqui, mas eu acho que certamente já deu o meu tempo e eu... Se for o caso, a gente vai conversando e eu trago aí pra vocês ouvirem mais algumas passagens de aula. Então, é isso, Juniela. Obrigada, querida. Muito obrigada. Estou super feliz aqui. E eu sou do clube que acha que você precisa publicar a tese, porque você foi publicar outras coisas a partir de 2016, aí da Escola Sem Partida, tudo muito importante. Mas eu gosto muito dessa discussão. Eu acho que realmente trazer, e por isso que fiz questão que você estivesse aqui com a gente também, pensar essa operação historiográfica nessa conexão com o saber escolar, né? Com o que é feito pelo professor na sala de aula. Isso é muito caro. A gente está numa discussão dentro da pós-graduação em história e se a gente perguntar aqui, você vai ver que a maioria são professores de história e muitas vezes a discussão que a gente faz não é casada, ela não vem entrecruzada com as dimensões do saber escolar. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com disciplina na pós, eu faço muita questão de trazer de novo esse nosso lugar, que é o lugar do ensino de história, que é as dimensões da educação. E a tese do Fernando, do meu ponto de vista, é que melhor pensa essa dimensão efetivamente da operação historiográfica com essa grande sacada que ele teve, com essa grande hipótese, pensando isso efetivamente para o saber escolar, para o fazer do professor e as conexões que são feitas com os autores. Primeiro que eu gosto da seleção de autores que ele faz, eu gosto muito desse trabalho com o Roseli, com o Riquet, e ao mesmo tempo trazendo as discussões de currículo, de ensino de história, sem perder essa história do professor, esse presente que o Fernando trouxe hoje dessa aula, desse professor, de ouvir essa voz e ter ali também o trabalho de transcrição, textualização, esse cuidado com a oralidade, com esse corpo que, numa relação direta com o mundo, constrói ali esse campo de experimentação. Então, isso tudo é muito valioso e por isso que eu fico aí esperando essa publicação agora em tempos de pandemia e, Fernando, com várias questões aí também do trabalho burocrático, mas é porque é muito bom mesmo. Então, assim, queria agradecer de novo, primeiro, essa super contribuição no meu ponto de vista para a historiografia, para o ensino de história, para quem deseja fazer essa conexão, quem não quer se perder aí no meio do caminho e saber do valor. Eu gosto muito também de um texto que o Fernando publicou junto com o Rodrigo, que pensa o professor como intelectual. São esses caminhos que eu gosto muito para pensar a nossa... para a gente não se perder, né? Para não ficar uma coisa muito esquizofrênica, eu aqui fazendo um mestrado, um doutorado em história, eu professor, outra coisa, separado, e somos todos essa conexão de alguma forma, né? Então, Fernando, estou muito agradecida mesmo, assim, tenho várias questões aqui para prosear, mas vamos ouvir também os nossos debatedores aí. Dos debatedores do Fernando, quem já está aí que eu não estou enxergando? Só abrir o microfone. Eu. Eu. Fernanda. Fernanda. Eu, Danilo. Danilo. Tem mais alguém? Janaína. E a Janaína. Tem eu, professora, também. E eu que eu não sei. A última. A outra de novo. Tem até... A última. A Ariadna, está ótimo. Os debatedores são todos maravilhosos. Vamos começar com a Fernanda, então, e aí eles vão abrindo um pouco aí para eu falar com você, Fernanda. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Obrigada aí pela explanação aí da sua tese, que foi ainda mais interessante ver a sua tese pela apresentação. E eu gostei muito da sua tese porque você é muito gentil com o leitor, não é? Aquela tese pesada de ler. Então, foi bem legal ler a sua tese. Bom, eu escrevi as minhas perguntas, eu geralmente não sou muito de ler a pergunta, não gosto mais de falar, mas como tem muitos debatedores hoje, eu vou ler para eu não ficar muito tempo no microfone e tirar o tempo dos colegas, né? Então, a minha primeira pergunta, eu vou pedir licença para fazer um diálogo entre o Artógio e o Kozelic, né? O Kozelic dentro do capítulo 14, que é o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. E, assim, nesse capítulo, o Kozelic define que a tensão entre a experiência e a expectativa que, de uma forma sempre diferente, suscita novas soluções fazendo surgir o tempo histórico. Então, o tempo histórico para o Kozelic é como se fosse o produto dessa relação entre essas duas grandezas, né? Meta histórica e antropológicas que é o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Então, assim, pegando um pouco essa reflexão do Kozelic para a gente pensar a pandemia e considerando o surgimento da pandemia dentro de uma dinâmica do evento na qual as exigências de desaceleração do tempo, né? O tempo da doença ela tem um ritmo de desaceleração, de isolamento, de retardamento. Então, considerando que a pandemia ela perturbou o regime de historicidade presentista do qual fala o Artog que é um regime pelo contrário baseado na aceleração e na instantaneidade eu vislumbo que a gente está passando por um momento em que a gente tem duas ordens temporais distintas que estão se sobrepondo, né? E impondo distintos ritmos do tempo para distintas camadas da população. Então, nessa relação dialética e confusa entre aceleração e desaceleração do tempo histórico atualmente, como é que você está enxergando o lugar do ensino escolar especificamente da escola pública? E quais são os efeitos que o cruzamento e o conflito dessas ordens do tempo estão produzindo e podem produzir na escola pública e na operação historiográfica do professor? Eu vou fazer... Eu tenho mais três perguntas mas eu vou fazer mais uma só para eu também não tomar muito tempo das pessoas. É super simples, né? Então, não vou gastar muito tempo, não. Mas vamos lá para a próxima. Considerando que você defende que o professor também produz sua própria operação historiográfica, você acredita que seja possível interpretar... Eita, está passando o carro aqui, está acabando de noção. Interpretar o movimento Escola Sem Partido como uma tentativa de reescrever uma operação historiográfica que é a operação historiográfica do professor através da intervenção na sala de aula? Quais são as alterações mais profundas que a censura e o negacionismo têm produzido ou tentado produzir na sua opinião sobre o que você chama de negociação da distância entre professor e aluno? É essa. Não vou mais me estender, não. Maravilha, Fernanda. Muito obrigada pelas suas reflexões, pela leitura atenta do Fernando. Fernando, eu vou passar para o pessoal falar as coisas e aí você anota e não se sinta para responder tudo. Aí você vê o que você fica mais à vontade, tranquilo, mas aí eu acho que é bom ouvir o pessoal todo. Quem mais pode abrir o microfone. Valeu, Fernanda. Muito obrigada. Ops. Cadê o pessoal? Janaína? Daíla? Eu quero agradecer ao professor Fernando. Muito obrigada pelas suas explicações. A sua tese realmente é muito gostosa de ler. Leva a gente para entender, sabe, o raciocínio. E também é um prazer falar com o senhor, porque, enfim, eu vi muitos, muitos vídeos do senhor na época do auge da Escola Sem Partido. mas, enfim, eu também vou tentar ser bem sucinta e eu também escrevi alguma coisinha que eu queria falar e aí eu vou tentar, eu falei, eu gravei três perguntas aqui, talvez não dê para responder tudo, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Primeiro, eu queria iniciar falando sobre um contexto bem ímpar que o Brasil está vivendo, né, desde 2018, talvez antes de 2018, mas eu trago esse marco de 2018, né, das eleições, para falar sobre um tempo histórico de embates ideológicos e de agenciamentos de passados selecionados. E fazendo um diálogo com o professor Luiz Felipe de Alencastro, a gente está vivendo uma situação inédita na história das Américas, uma situação em que demanda uma grande vigilância e defesa dos direitos. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o professor Fernando Pena é como o senhor analisa essa temporalidade atual em que a história está inserida numa dinâmica de agenciamentos de eventos do passado para a defesa de ideologias concorrentes, especialmente pensando em temas sensíveis sendo revisitados sob o viés do negacionismo. E para construir essa pergunta, eu pensei bastante em alguns trechos do texto do Kosellick, em que ele fala sobre o caráter individual e coletivo também da gente pensar as expectativas e as experiências, né? Como a gente consegue revisitar isso de uma maneira individual, mas também coletiva, para pensar sobre o futuro e especialmente sobre o passado. E eu acho que a gente atualmente, nesse contexto especialmente do governo atual, a gente tem vivido muitas situações de construção de versões próprias do passado, né? Em que algumas narrativas ilusórias da história acabam gerando polarizações, né? Como é o caso da ditadura civil militar brasileira, né? Que foi referenciada novamente no discurso de 7 de setembro, como o caso dos racismos, né? existentes no Brasil, em que o vice-presidente continua afirmando que não existe racismo no Brasil, como o caso do nazismo mesmo, em que algumas figuras representativas do governo referenciaram o nazismo sendo de esquerda e a própria embaixada da Alemanha teve que intervir, enfim, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é como o senhor identifica a figura do historiador e da historiadora, né? Dos historiadores em geral, humanizando esses indivíduos e as suas produções científicas inseridas nessa temporalidade que, por vezes, os confrontam enquanto não científicos e não verídicos, né? E aqui, eu pensei muito numa expressão que o Kozelek coloca nesse texto que a gente leu, né? Nesse pequeno capítulo do livro que a gente leu, em que ele usa a expressão historiador profissional. E isso, pra gente, enquanto historiadoras, historiadores, por mais que seja uma coisa óbvia, né? Que nós somos profissionais e lidamos com o caráter científico da história enquanto ciência, é uma coisa que atualmente tem tido muito debate, né? E que coloca o historiador enquanto um inimigo dessas novas revisitações que negam, que silenciam versões do passado que foram absolutamente violentas, né? Então, como o senhor identifica a figura do historiador, né? E as suas produções científicas nesse contexto. E, por fim, minha última pergunta, e aí, baseando mais na tese do senhor, né? E não tem como não falar do Escola Sem Partido e do caráter de exclusão do professor enquanto educador. E uma das falas que eu me lembro muito do senhor falando é sobre tirar a liberdade de ensinar, né? O pluralismo de ideias que ganha forma no projeto do Escola Sem Partido, mas que, em contrapartida, exclui o pluralismo também de concepções pedagógicas, né? Que retira notoriamente a autoridade do professor de história de ensinar e que, em contrapartida, traz também uma retórica que mobiliza uma história real que os meios digitais acabam trazendo para a gente no YouTube, em fóruns, em Facebook, Instagram. E existe uma verdadeira movimentação para recontar uma história e sobre a partir de vieses que não necessariamente têm alguma preocupação com o científico ou com a verdade científica. E, por isso, a minha última pergunta é quais as saídas para os desafios atuais que os professores de história enfrentam nessa temporalidade em que os meios digitais oferecem ensinos de história com intencionalidades camufladas, que é o exemplo de alguns canais do YouTube, e algumas dimensões da história pública que difundem versões controversas do passado. E, é claro, que essa é só uma pergunta mesmo que a gente, por vezes, não tem uma resposta definida, né, mas a gente acaba tentando achar saídas, né, enquanto professores e professoras. É isso, muito obrigada. Obrigada, Janaína, muito boas essas reflexões, muito boas reflexões aí. E, cadê o Danilo, ou, eu não vi quem era o outro. Por favor, Danilo. Boa tarde, queria agradecer, reiterar o que a Fernanda falou sobre a gentileza do professor, da tese do professor. De fato, é muito gostosa de ler, sim. Eu queria pedir licença para sair do âmbito do ensino de história. Na sua apresentação, inclusive, o senhor falou sobre a possibilidade de explodir a questão das operações historiográficas. E a minha pergunta já seria nesse sentido. com a sua apresentação falando, mencionando mais uma vez essa possibilidade de explosão, me deu mais curiosidade ainda. Eu queria saber se é possível pensar a questão da operação historiográfica em outros campos, como, por exemplo, no campo das artes. sabendo que, por exemplo, o meu projeto fala sobre enredos de escolas de samba, que vão sempre, quase sempre, trabalhar, beber da fonte do conhecimento histórico, de alguma maneira, para produzir uma narrativa histórica, que não tem um objetivo científico, mas que é uma produção de uma narrativa histórica. e quando eu vejo esses conceitos, a questão da intencionalidade histórica, mesmo que não seja dentro do regulamento da escola de samba uma necessidade de que os enredos tenham um embasamento teórico profundo, mas há sempre um interesse em que haja uma coerência, que haja uma coesão nas narrativas que são contadas. E eu gostaria de saber se é possível, até parafraseando o professor William da tese, talvez fazer uma analogia meio tosca, assim, com a questão das operações historiográficas em outros campos. Eu fiquei curioso para saber em outros campos que poderia ser possível. É bem simples, eu só fiz uma pergunta mesmo. Maravilha, Danilo, muito legal. Mais alguma pergunta? Oi, professora. Oi. Fernando, boa tarde, agradecendo aí a sua fala. Na verdade, eu já fui contemplada em boa parte pelas perguntas das colegas que me antecederam, mas eu queria, assim, refletir, talvez, se eu pudesse refletir um pouco, porque na tese, quando fala da questão do evento e da estrutura, a gente está falando dessa longa duração, ali o exemplo clássico do feudalismo, então, essa dificuldade de a gente falar para alunos que estão no sexto, sétimo ano de uma coisa que está temporalmente muito distante deles, né? E também, quando o senhor se refere, que ali a operação historiográfica do professor, ela é construída não só por tudo que ele tem em termos de conhecimento acadêmico, mas também entra a questão dos materiais didáticos e também os alunos que constroem junto, né? Quando eu comecei a trabalhar no ensino de história, eu fui dar aula para o ensino médio e naquela época, eu acho que isso é, sei lá, uns oito anos atrás, era muito comum entre os alunos o conspiracionismo, né? Naquele momento eu percebia, porque os alunos vinham perguntar de mim, dizendo que tinham ouvido falar dos iluminatis, que tinham, né? Uma série de teorias que eu nem conhecia, eu fiquei conhecendo a partir da escola, na verdade, os alunos já estavam muito mais entendidos desses conspiracionismos do que eu. Então, qual seria, né? Essa dificuldade hoje para a gente construir um texto, né? Local, como no caso um professor que tem que se deparar com esses conhecimentos que os alunos trazem, né? Que não são acadêmicos, que são, conhecimentos diversos, inclusive, que beiram aí, né? Os negacionismos, os conspiracionismos, para a gente construir um ensino de história que seja democrático. Também queria falar, né? Que quando eu, né? Lembrando aí dessa trajetória com Escola Sem Partido, eu lembrei muito quando eu li um texto da, na verdade, é uma entrevista de uma antropóloga que chama Rosana Pinheiro Machado, que foi, né? Publicada logo após a vitória e a eleição do Bolsonaro e ela faz uma análise do lulismo ao bolsonarismo e ela vai usar um conceito do Arjun Apadurai para falar de conceito de aspirar, né? Que ela vai dizer assim, como é, como é que a gente vai explicar em linhas gerais, como é que a gente passou da esperança para o ódio, né? E ela usa isso a partir de uma pesquisa que ela faz lá em Porto Alegre, né? Numa comunidade que ela acompanha há mais de dez anos e ela diz que quando o governo Lula começou, né? Era muito visível entre os jovens, entre a população, a esperança de que a vida estava melhorando, né? De que os programas de geração de renda e uma série de... E os acessos, isso tudo... Quer dizer, esse espaço de experiência naquele momento, né? Usando assim o Kozelig, era de que o horizonte seria de muita esperança, né? E esse... E paradoxalmente, essas mesmas pessoas que votaram no presidente Lula e que tinham toda essa esperança, também, segundo ela, né? Pelo menos a parte de Porto Alegre, esse estudo local, foram os mesmos que, inclusive, jovens que votaram no Bolsonaro. Por quê? Porque chegou num momento de crise econômica e a gente entra naquela política de austeridade muito grande do tema, né? Os jovens já não tinham mais possibilidade de emprego, enfim, uma série de situações. Aí, ela usa isso, né? Para falar desse conceito, né? Esse conceito de aspirar são... Seria um caso definidor para o que seria uma eleição, né? E que eu lembrei muito, lendo o Kozelig, né? De quando ele fala desse espaço de experiência e o horizonte de expectativa, porque ele usa isso para falar da modernidade. Mas eu queria saber de você se, para a gente pensar o tempo presente, né? Que é tão dinâmico, ele é tão difícil de a gente poder, digamos assim, ter marcadores temporais, enfim, se é possível a gente fazer essa leitura de espaço de experiência, horizonte de expectativa no tempo presente, considerando que também o tempo presente tem alguma espessura de tempo, né? Ainda que não seja uma espessura de longa duração. Então, basicamente é isso. Obrigada. Desculpa se eu fui muito prolixa. Imagina, Ariadna. Muito obrigada pelas reflexões. Só mais uma para a gente também não sobrecarregar aí. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu estava com o microfone fechado, desculpa. Agora vocês estão ouvindo? Eu estava aqui dizendo se alguém, que a gente não precisava sobrecarregar muito agora, eu estava muito feliz com os comentários da Ariadna e querendo ver se alguém tem alguma pergunta só para a gente fechar e ouvir o Fernando. Eu tenho mais duas, mas acho que eu posso fazer depois se sobrar tempo para não sobrecarregar ele. Então, está bom, Fernanda. Maravilha. Então, Fernando, é isso. Muitas reflexões instigantes aí para você. Fica à vontade para fazer aí suas escolhas e conversar um pouquinho aí com a gente. Maravilha. Agradecer pelas perguntas, né? pelas considerações, mais do que perguntas. Vocês estão me botando para fazer um exercício que eu nunca tinha feito, que é botar o Fernando de 2000, pré-2015, para dialogar com o Fernando de pós-2015. Que é interessante, até porque é isso, nem voltei tanto nessas questões depois da discussão da escola sem partido. Só para não perder, a Ariadna estava falando, e eu preciso de falar uma coisa importante ainda sobre a discussão de eventos e estrutura, que a fala da Ariadna me lembrou, que é o próprio Kozelek, no final, ele diz que no início do texto, representação de eventos e estrutura, ele diz que vai trabalhar com a ideia de que eventos só podem ser narrados e estruturas só podem ser descritas. E aí, ouvindo o professor, a gente vê que o próprio Kozelek vai além depois, ele diz que eventos podem ganhar uma dimensão estrutural e estruturas podem ser narrativizadas, se você pega longos períodos de tempo, que eu acho que é até importante para a gente pensar o que a gente está discutindo e para entender melhor o que o professor fez, foi tentar, você vê o professor narrando ali, criando uma narrativa da Baixa e da Alta Idade Média, o que mudou, o século X como recorte, etc. Tá, vamos lá. Então, Fernanda falou do Artog, do presentismo, dos regimes de historicidade, e pensar, porque o Kozelek, quando você lê o Kozelek, ele está falando da modernidade, e aí ele vai dizer que você tem uma mudança daquela história que ele tinha, ele vai desenhar essas diferentes maneiras de lidar com a história usando lá as analogias ele diz que para falar do tempo normalmente a gente precisa de analogias espaciais, as analogias espaciais, fala que o tempo passou, passou o que passa é uma coisa física, espacial. E aí ele vai usar as analogias que vocês já leram, estou vendo que vocês comentarem, que a VizPPE comigo talvez tenha lido na PPE que eu usava esse texto, de espaço de experiência, um espaço no qual você está inserido e a expectativa como um horizonte. E ele vai dizer que a história é mestre da vida você ainda não tinha um coeficiente de mudança e de aceleração. Então, o espaço de experiência englobava o horizonte de expectativa, então as experiências foram vividas. Antes, elas se prestam a dar modelos, exemplos para ajudar a viver no hoje. E é isso que ele chama de história mestre da vida. E ele vai dizer que na modernidade você tem um descolamento, o horizonte de expectativa se descola do espaço de experiência por conta por conta de um coeficiente de mudança e de aceleração constante. E aí você tem um horizonte de expectativa aberto com múltiplas possibilidades, a ideia de progresso, você fica caminhando para algo melhor e esse horizonte de expectativa que antes, esse espaço de experiência que antes era amplo e englobava todas essas narrativas, ele se torna curto, porque parece que tudo está mudando rápido e as experiências das gerações anteriores já não se aplicam mais. E é isso, a gente está numa mudança acelerada, caminhando para um horizonte melhor. Esse é o desenho que o Cozzelli coloca para nós dessa maneira de lidar com o horizonte de expectativa, com essa tensão entre o horizonte de expectativa e espaço de experiência. E aí, para lidar com hoje, uma possibilidade é o Artog, que vai falar sobre presentismo. Eu, aí eu botei o link para vocês aí, o último texto dessa pesquisa que eu estava desenvolvendo na UF, eu vinha preferindo trabalhar com o Gumbrecht, porque o Gumbrecht ele faz, ao tentar desenhar, o Gumbrecht ele não trabalha com a ideia de regime de historicidade, ele trabalha com a ideia de cronótipo, a construção social do tempo. Ele vai dizer que na década de 60, 70, 80, ele paria um pouco, esse recorte não é bem fixo, ele fala até num tempo de transição. Estaria surgindo um novo cronótipo, ele está pegando o conceito do Bakhtin de cronótipo, como sinônimo de construção social do tempo, e ele diz que é o seguinte, que essa relação que o Koselic descreveu, ela não se daria mais daquela maneira. Ele vai dizer que o horizonte de expectativa não está mais aberto com possibilidades, ele está, na verdade, parece bloqueado com desgraças e impossibilidades de ir para o futuro, o que, nossa, hoje, então, me parece mais ainda, esse horizonte bloqueado por desesperanças, desastres, e aí eu até brincava, quando estava falando com os alunos de educação básica, era que escolha seu apocalipse, é zumbi, é tecnológico, é alienígena, tem N possíveis. E aí ele diz que, só qual o problema? Essa aceleração continua das mudanças, só que agora a gente está caminhando para um muro, está caminhando para um horizonte fechado, não é mais aberto de possibilidades. E que agora nós viveríamos, até pelas questões tecnológicas, um presente amplo, esse é o diagnóstico dele, que é similar ao do Artog, mas tem diferenças, eu não vou dar conta de falar dessas diferenças, até porque não sou um especialista, eu só preferi trabalhar com o Gumbrecht. E aí, na última pesquisa que eu fiz, que é essa que teve poucos artigos publicados, porque ela foi interrompida pela discussão do Escola Sem Partido, eu estava começando a trabalhar com a narrativa de alunos. E eu mostrava isso nas aulas de PPE, quem fez PPE comigo certamente viu isso. Como é que os alunos, a gente criou uma ferramenta de pesquisa que a gente pedia para os alunos falarem sobre essas relações temporais. Esse texto que eu botei o link para vocês aí é uma análise desse... Gente, os textos pareciam assim uma... Até o título do texto sai de uma citação de um aluno. Total dúvida sobre o amanhã, não tenho o que fazer. E aí tem uma série de questões que eu vinculo muito com a discussão do Cosellic sobre a disponibilidade da história, que é outra característica desse período moderno, que seria a história estar disponível para ser feita. E aí, como é que a gente fica hoje? Eu não sei. Primeiro, e aí saindo da discussão conceitual de regimes de historicidade, construções sociais do tempo, para o micro. Eu vejo, na verdade, na minha experiência de sala de aula e na pesquisa de sala de aula que a gente tem... São diferentes lugares argumentativos, retóricos, que continuam sendo mobilizadas. A história-mestre da vida está aí ainda, a gente está cansado de ver ela em operação. Essa ideia de progresso continua com a gente e a gente... Então, na verdade, são conceitos diferentes de construções sociais do tempo porque elas estão imbricadas, elas estão interagindo. Mas é inegável que essa concepção de tempo catastrófica, essa que o Gumbres vai chamar de um presente amplo, ela... Aí eu não sei. Eu não sei o que tem sido produzido. Eu não tenho acompanhado ainda. Especialmente depois da pandemia, não tenho acompanhado nada. Só a faculdade de educação e a discussão sobre a BNC formação, escola sem partido, fora disso. Mas eu não sei. Agora, com a pandemia, acho que está em aberto. Eu ainda não li nenhum texto da pandemia tentando entender. Deve ser... Isso deve ser agravado. Imagino. Não sei nem como é que os alunos estão vendo isso. A gente, pessoalmente, já está vendo um desastre sem fim. Imagina os jovens. Não sei. Mas é isso. Não vou pensar juntos aqui. Mas só para falar da Fernanda, quando ela fala do Artog, eu tinha... Vinha trabalhando mais. Eu li o Artog. Lembro de ler muito com o Renan Rubim, que foi orientando da Juniel. A gente discutiu muito o Artog. E eu acabei optando pelo Gumbres nessa discussão do presente amplo. não sei se consegui te responder. E aí, sobre o impacto de hoje nessa operação, e aí falo um pouco até da... Aí, talvez, vinculando isso com a minha trajetória pessoal. Quando eu estava discutindo lá, até 2015, essa operação historiográfica escolar, era uma questão para mim epistemológica. O foco era na epistemologia. Eu queria saber o que tinha diferente na construção desses dois conhecimentos, o escolar e o acadêmico. Eu queria entender essa relação, o que vai de um para o outro, como é que um impacta o outro, que a gente tem pesquisas também que falam sobre como o conhecimento escolar impacta o acadêmico. Só que, o que não estava claro para mim naquela época, e hoje, para mim, fica muito mais claro, essa discussão do... Que até a Juniélia falou do texto meu com o Rodrigo Almeida, que é o professor como um intelectual, como alguém que tem um compromisso ético com algumas questões. Eu fui chamado, no ano passado, para coordenar uma mesa no Perspectivas Nacionais do Ensino Histórico. Foi um evento remoto. E aí, eles me pediram para eu falar sobre o nome da mesa. Não fui eu que escolhi. Me deram e falaram coordena. E aí, era por um código de ética do professor de história. E aí, toda a discussão sobre o código de ética, uma ferramenta complicada. Acabou que a gente, no evento, criou uma comissão que tem atuado ao longo do ano ocorrente, que tem falado sobre compromissos éticos da docência em história. E aí, esses compromissos éticos, para mim, lá atrás, quando eu escrevi a tese, eles estavam muito vinculados com uma especificidade da especificidade do ensino de história, essa dimensão epistemológica. E hoje em dia, eu já explodiria isso. Estou usando explodir várias vezes. Acho que estou com um TNT na cabeça aqui. para pensar o professor como alguém que tem uma dimensão do seu fazer que ela... Por exemplo, nessa discussão sobre os compromissos éticos da docência, eu acho que, talvez, o maior compromisso ético de um professor de história é lutar para garantir o direito de aprender do seu aluno. O direito à educação do seu aluno. Melhor dizendo, a educação é melhor. Só que, nesse sentido, a gente está junto com o professor de biologia, de física, de química. Não vejo... É isso que... Foi um pouco o caminho que eu segui. E por isso que eu nem tenho mais... Minha produção nem tem ido mais para o ensino de história tanto. Eu continuo falando em eventos de ensino. Quando sou chamado para falar sobre o ensino de história, falo. Mas eu tenho falado em eventos de ensino de biologia, de química, de física. Porque eu quero pensar essa dimensão do compromisso ético do professor, que eu acho que tem uma especificidade do historiador. É isso que a gente... Do professor de história, é disso que a gente está falando nessa comissão da Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino de História, a Bé. A gente criou uma frente à discussão do ano passado sobre código de ética. Não, código de ética agora não. Vamos falar sobre compromissos éticos. A gente criou uma comissão que está discutindo. Essas compras, quais são? e eu falei, gente, aí é uma outra discussão, a gente teria que chamar outros autores. O Antoine Debitz, que tem lá um livro em inglês que ainda não foi traduzido, infelizmente, chamado A História Responsável, que ele é alguém que defende um código de ética para o historiador. Mas a discussão dele é muito interessante sobre dever de memória, direito à memória, direito à história. Então, assim, acho que o professor de história tem algumas especificidades nessa sua tarefa, que é garantir, não só garantir o direito à educação, mas é garantir o direito à memória do aluno, garantir o seu direito à história. E aqui já estou levando para outros caminhos que alguém tem discutido. E como a democracia é importante para garantir tudo isso. Mas, nesse sentido, como é que essa... E aí volto à pergunta da Fernanda, como é que a situação que a gente está vivendo hoje impacta essa operação realizada pelo professor? Porque o professor, ele é um dos alvos. E aí, extrapolo, eu tenho insistido no meu texto sobre Escola Sem Partido, que uma parte importante do impacto, do discurso reacionário no campo educacional se dá por uma estratégia adotada intencionalmente por eles, que é uma estratégia de ódio aos professores. Ódio aos professores. É a estratégia discursiva, não só discursiva no sentido da linguagem, mas também envolve práticas, na atribuição de sentido, de demonizar os professores, demonizar mesmo. O professor é o inimigo, ele quer destruir a família, ele quer corromper. E aí, quando eu vou falar sobre... Estou falando da docência, estou falando do ódio aos professores, não só dos histórios. A história é um dos alvos, mas são todos os professores de qualquer disciplina que tentem discutir temáticas como feminismo, gênero, raça, classe, etc. E, nesse sentido, esse professor é um alvo. Mas só que, se você pensar, não é só o professor, é o jornalista. Eu estava ouvindo um podcast outro dia dos jornalistas falando sobre alguns que têm sido perseguidos. É uma loucura. É o professor, não é só o da educação básica, é o do ensino superior. O Junior acabou de falar do evento semana passada que foi invadido, tinha o termo feminismo. Eu fui dar uma aula num curso de pós-graduação há duas semanas atrás. É a escola sem partido, foi invadido. Então, tem um... Parte da estratégia desse discurso reacionário é o ataque a esses professores. É um ataque ao jornalista, é um ataque ao historiador. Então, nesse sentido, a operação está em risco, porque antes, eu não estou nem voltando lá para uma imagem do professor que era respeitado por todos, de alguém ganhar uma maçãzinha. Não é isso. A gente sabe que já antes, por exemplo, se a gente pegar antes da onda conservadora situada aqui, vamos botar ela em 2013, 2015, 2016, mas já tinha, você já tinha as diferentes narrativas da história aparecendo, se problematizando que a gente discutia em sala de aula. Então, eu acho que tem um impacto direto, porque o professor é atacado intencionalmente, e o que ele diz é questionado. Você pega lá os documentários do... Gente, como é que é o nome mesmo? Do Brasil? Paralelo. O trailer do documentário fala se o professor te ensinou isso, é mentira. E aí, entendeu? Parte, a visão alternativa deles da história, parte de um ataque ao que os professores falam em sala de aula. Então, isso coloca, e aí eu já falo como alguém que só... Eu não acompanho isso enquanto pesquisador, estou falando agora como o Fernando, mas imagino a dificuldade, eu lembro de ouvir muito vocês falando nas aulas de PPS, que estavam vivendo, mas a dificuldade dos professores hoje, com o aluno dizendo isso é mentira, isso é doutrinação, porque você está falando isso, vou te gravar. Então, tem uma dificuldade. E nesse sentido, para mim, a dimensão mais negativa, e eu acho que aqui a gente está falando de compromissos éticos, eu não estou falando isso no sentido de responsabilizar os professores. Eu lembro... Aí vou entrar no modo contação de histórias. Eu lembro perfeitamente no dia da eleição, do segundo turno para o presidente, que eu virei, na semana do segundo turno, eu virei para um grande colega meu da faculdade de educação, José Sepúlveda, e falei, Sepúlveda, segunda-feira, depois do segundo turno, a gente já tinha ideia de qual seria o resultado, vai ser um dia péssimo. Vamos marcar uma palestra, a gente fez, aí chamou uma mesa, para levar toda a faculdade a descer, e aí fez uma mesa no dia, segunda-feira, depois da eleição do Bolsonaro, do segundo turno. A gente fez uma mesa, educação democrática em contexto antidemocrático. Não sei se vocês lembram desse dia, dessa segunda-feira. Eu fui! De passar pelos corredores da faculdade de educação, as pessoas chorando com as turmas, uma catarse, a gente ia ser perseguido, e bem, a gente estava certo em muita coisa, mas assim, naquele momento ali foi um impacto, agora o que vai acontecer? E aí eu lembro que ninguém estava com o clima, cabeça para fazer nada, a faculdade toda desceu para o auditório Florestan Fernandes, e aí estava o sepúlveda, falando, pô, só isso aí, a gente tem que continuar defendendo a liberdade de ensinar, autonomia universitária, etc. E eu lembro bem de uma colega de vocês, aluna da história, que já tinha recém-formada, não sei se ela estava no mestrado já, não lembro, não sei porque ela estava ali naquele dia, e aí eu lembro que ela virou e falou o seguinte, ela falou, olha, é muito fácil para você, eu, Fernando, homem, branco, professor universitário, que estava ganhando destaque nacional pela discussão, outro professor também, branco, homem, universitário, falarem que vocês, a gente não pode ter medo, que a gente tem que continuar falando sobre os temas, só que eu sou uma professora recém-formada, mulher, negra, e estou sozinha numa escola onde eu não tenho apoio de ninguém, nem dos meus colegas, nem da direção, de ninguém, eu falo sobre esses temas e eu sou perseguida por aluno, por professor, etc. Eu não falo sobre essas temáticas, muitas vezes, por medo pelo meu corpo, medo pela minha vida, e aí eu, caramba, é isso, que contexto, que loucura, um professor com medo de dar aula, discutir temáticas para as quais ela foi formada para discutir, e ela acredita na importância, mas ela não faz por medo da sua vida, pela sua vida, pelo seu corpo, ela tem medo de ser agredida, e aí o que eu tenho dito é que assim, eu vejo uma autocensura muito grande dos professores por medo, e aqui não se trata de julgar esses professores, mas eu passo para o outro lado, aí nos debates pelo Brasil eu via muita gente se autocensurando no Brasil inteiro, mas também via gente que continuava fazendo, continuava ensinando temáticas, continuava discutindo feminismo, etc. Quem eram essas pessoas? Qual era a característica desses professores? Eram professores que estavam inseridos em redes de solidariedade docente, que tinham outros professores que os apoiavam, que tinham colegas, e aí os grupos mais variados, sabe? Desde o grupo de professor, grupo de Ampu, o GT, o grupo de pesquisa, a ligação com a universidade, o partido político, o sindicato, e isso é importante porque coloca para nós um caminho, eu acho que a gente tem, é um desafio, todos nós, de criar essas redes que nos possibilitem a continuar para que nós, um fortaleça o outro para que a gente continue ensinando, continue discutindo essas temáticas, porque agora sempre que eu falo sobre auto-censura, eu gosto de falar também sobre o outro caminho que é esse do nosso fortalecimento enquanto coletivos, algo que eu acho que está em curso já, mas viajei. Janaína perguntou sobre esses, acho que está no mesmo campo desses negacionismos que envolvem um ataque muito específico à história, esses agenciamentos elementos do passado, uma visão, se a pessoa acredita numa aula de história, ela é muito menos suscetível a acreditar num discurso como o de ah, não, os portugueses nunca nem vieram aqui, eles nunca pisaram na África, e aquelas coisas loucas que o Bolsonaro falou lá na época da eleição para o presidente, mas é isso, acho que um dos motivos pelos quais os professores, sociólogos, filósofos, geógrafos, são muito atacados é porque eles vão falar de uma história que não interessa para esses grupos, pela história que é alvo do negacionismo, vai falar sobre a ditadura militar no Brasil, a tortura, vão falar sobre, e é engraçado, todos esses temas que sofrem a ação desse negacionismo, temas vinculados aos deveres, aos nossos deveres de memória, enquanto professores, que tem toda discussão sobre dever, será que alguém é obrigado a lembrar de algo, o direito ao esquecimento, mas o nosso dever enquanto historiadores de falar desses temas, e aí, óbvio, o professor de história tem que ser atacado porque ele está contradizendo esse negacionismo que é usado para sustentar certos discursos reacionários, e aí já falei um pouco também, Janaina falou sobre negacionismo, inimigo, e aí é isso, o que eles querem é uma estratégia, gente, explícita, já falei isso outras vezes, quem foi meu aluno já ouviu essa ladainha, com certeza, a estratégia deles é de intimidar o professor para que o professor deixe de falar sobre as temáticas que eles consideram problemáticas, tem um texto do Miguel Nazico falando isso com todas as letras, imagina um professor ser processado por uma família, aí ele explica, para processar por danos morais você tem que pedir até tanto salários mínimos que você não precisa nem de advogado, aí ele explica, dá a lição, o professor, como ele processar, dá para o pai, como ele processar o professor por danos morais sem gastar nada, ele precisa pedir até tanto, indenização, ele precisa entrar aqui, ali, e ele fala, imagina ser processado por uma família, ele continua, imagina ser processado por 20, quanto esse professor vai gastar para se defender, o quanto ele vai precisar, dor de cabeça, se defender na justiça, será que ele vai continuar falando sobre isso? então é intencional, ele quer que o professor deixe de falar por conta da perseguição, ele quer que a Junielli não, os caras não querem que a Junielli não marque mais mesa sobre o feminismo porque eles vão continuar invadindo, só que aí é o nosso lado de vamos continuar fazendo, vamos pensar novas estratégias, vamos pensar novas formas de nos fortalecer, porque o que eles querem é isso, é tirar a autonomia docente, é tirar a nossa autonomia, eles não querem esse conhecimento que envolve, e aí eu acho que é por isso que as práticas nossas, quais temas são atacados, são temas que envolvem uma expansão de um imaginário igualitário, e aí a gente pode pensar a ideia de interseccionalidade, a gente vai falar de gênero, raça, classe, então, se você pensar, nesse cruzamento de gênero, raça e classe, estão quase todos os temas que eles não querem que a gente fale, por isso, acho que tem uma uma intencionalidade de restringir a nossa autonomia, e impedir que o professor discuta a essas temáticas que vão mobilizar, que vão trazer esses ideais de liberdade, né, e aí é isso, os desafios são múltiplos, né, a gente não está mais só lidando com um aluno que não necessariamente vai confiar, porque a minha autoridade é de professor, além disso, a gente vai lidar com alunos que vão chegar para nós dizendo que eles desconfiam de nós por sermos professores, e aqui tem o grande desafio, e aí talvez algo que possa ser visto de maneira positiva, que agora o ensino de história não pode mais ser dogmático, a gente não pode usar o livro de idade como se fosse o livro da verdade e aqui está pronto, cada vez mais a gente tem que operar com fontes, discussão, mostrar para os alunos como é que esse conhecimento é construído no diálogo com eles, não levar um texto da história pronto, mas construir em diálogo, mostrar para eles como a gente faz, é nisso que o ofício do historiador ele é nessa, acho que essa é a principal contribuição, quando a gente trabalha com fontes, quando a gente aprende como criticar uma fonte, gente, a gente pode usar isso para criticar uma matéria de jornal hoje, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual o suporte, então isso é o que eu vou fazer com ele em sala de aula, eu não vou doutrinar ele porque eu vou construir esse conhecimento em diálogo com ele, eu vou mostrar como a gente faz isso, e aí ele vai ter as ferramentas para inclusive desconstruir essas narrativas negacionistas, eu vejo isso como um desafio que coloca para a gente, mas que pode fortalecer o ensino de história, porque vai deixar às vezes ficar muito calcado numa história pronta que a gente entregava para eles, a ideia lá de educação bancária de Paulo Freire, e uma história que a gente vai construir com eles, não é entregar uma narrativa pronta, é construir com eles, elevar as fontes, pensar junto no diálogo, eu acho que tudo isso coloca aí um desafio para nós, então um desafio enorme, vários, só estou falando de desafios. Danilo falou sobre explodir a operação historiográfica, eu acho que está aberto, eu acho que o Sertori foi muito feliz quando ele cunhou essa ideia de operação, que se você pensar na operação, tiro historiográfico, pensa na operação, a operação de produção de um texto de conhecimento, seja em que área for, um texto de saber ou um conhecimento, um saber, aí vamos ver como a gente formula isso, é, envolve sempre um lugar, uma prática e um texto. Se for isso, a gente pode pensar, se, como diz o Riquier, a historiografia é esse conhecimento histórico em ação, por que o cara que está escrevendo o samba, o enredo de samba, ele não está fazendo uma operação historiográfica? Aquilo ali não é conhecimento histórico em ação? Ele não está ali com algumas práticas específicas ali da construção de um samba? E aí eu estou chutando porque eu não sei nada, sou do heavy metal, não pareço, mas sou. Mas quais são ali as dimensões? Ele está produzindo um texto, um texto no sentido amplo, assim como a aula não é um texto escrito no escritório, a aula é um texto, mas é um texto dialogado com o aluno ali no calor da interação, a gente pode pensar a especificidade do museu, do jogo, de algum historiador trabalhando lá para fazer Assassin's Creed, um exemplo que quem fez PPA comigo já ouviu 50 milhões de vezes. E por aí afora, eu acho que a ideia da história pública é muito fortuita, é muito boa, é por isso que eu falei em explodir, que aí é isso, o historiador que está lá trabalhando para produzir um jogo, ele está fazendo uma operação historiográfica, o cara que está escrevendo um enredo de samba, ele está escrevendo uma operação historiográfica, aí é o quanto a gente está disposto a ampliar esse lugar, porque aí, por exemplo, os historiadores estão lutando agora na Ampú pela profissionalização da carreira de historiador. Quem é e quem não é historiador? Acho que Juniel aí pega essa discussão muito melhor do que eu. onde é que a gente vai traçar esse limite de quem é e quem não é? Onde é que é que é o historiador? E a história pública? Esses diferentes textos? Bom, é isso, mas eu acho que é viável, Danilo. Aí depende quem é o seu orientador e o que você está querendo falar. Tem que ser um... Não é o certor pelo certor, mas é uma apropriação do certor. Acho que foi isso, do que eu anotei aqui, acho que eu tentei responder a tudo, não sei se ficou alguma coisa. Maravilha, Fernando. Muito obrigada. Puxa, muitas coisas aqui pipocando. Nosso tempo também já foi um pouco, mas eu quero fazer um comentário antes também de despedir aqui do Fernando, porque a gente continua aqui nessa turma ainda mais um pouquinho. Mas, Fernando, essa questão da operação historiográfica, ou dessa operação de saberes e essas conexões que você está fazendo, principalmente, adorei te ouvir agora nas respostas, porque... E estou feliz que está gravado, porque tem umas sacadas geniais, assim, das conexões que é possível fazer. E eu fiquei conectando muito a sua fala, e queria que o pessoal aqui também conectasse, com dois outros convidados que nós tivemos aqui nesse ciclo de história de tempo presente, nessa discussão de tempo presente e história pública, que foi a Miriam Hermeto, que estava discutindo o trabalho de memória, dever de memória, e o Paulo Knaus, no último encontro, quando ele falava de uma história participativa para pensar o fazer histórico, e agora você trazendo essa dimensão das ampliações da operação historiográfica e os questionamentos possíveis para pensar aí dever de memória. e a conexão que fiz agora e um pouco te ouvindo a partir disso, é que se, como você disse, é muito polêmico falar de dever de memória por essa questão do dever de quem e o direito de esquecimento e todas essas questões, mas o quanto ela é necessária, e o quanto ela diz de compartilhamento. Então, a Miriam, por exemplo, ela trabalha com a ideia de que o melhor é a gente juntar o conceito de dever de memória com o conceito de trabalho de memória, porque aí a gente chega exatamente nisso que o Fernando trouxe agora, que é trazer a dimensão do como fazer e do como pensar, do processual, do construir juntos, juntando com o Paulo Quinaldo, ou seja, só é possível chegar nesse trabalho da memória, principalmente se eu sou um professor em sala de aula, numa operação historiográfica, no fazer junto, na experimentação. Então, a dimensão da experiência, do fazer junto, é que traz esse como construir, o que o Fernando está dizendo e disse tão bem agora, ou seja, o que importa e o que nos fortalece, obviamente, e nos fortalece muito, assim, como ele disse, a própria construção de redes de apoio, mas o nosso fazer comprometido com o como fazer e o como pensar, nessa experimentação de alguma forma da construção desse conhecimento. E aí, Fernando, o Paulo Knauss, ele dava dois exemplos, só para te situar um pouco, quando ele falava de museu, e só para ampliar essa dimensão da operação historiográfica, já que o Fernando falou tão bem para o ensino de história, e o Paulo estava falando para a questão dos museus na semana passada. O Paulo estava dizendo que, durante muito tempo, as instituições oficiais trabalham com essa dimensão mesmo do museu sendo construído, às vezes, num discurso oficial, e tem toda uma questão hoje de descolonizar, decolonial, e questionamento disso, e, ao mesmo tempo, os movimentos sociais, eles também constroem suas próprias histórias, e tem lá o seu próprio como fazer e o seu próprio como pensar. Então, o que ele traz, muitas vezes, é isso, da importância desse fazer participativo, que esses grupos construam de alguma forma, e que a gente não perca o trabalho de memória, que é esse atento a como cada grupo está construindo para que a gente possa apresentar essas construções o tempo inteiro. Então, a gente sai da discussão de censura e entra muito mais na forma como aquilo está sendo construído. E aí, o Fernando é um especialista, por exemplo, em mostrar como foram construídas essas histórias negacionistas ou essas acusações feitas pelo Escola Sem Partido, como que elas não partem de questões básicas da operação da construção do saber, comprometido com o cotejamento, com o confronto, com a perspectiva processual. Então, eu sei que é difícil ouvir isso às vezes, o quanto que a gente precisa desse espaço aberto. Eu gosto muito de radicalizar, o Fernando gosta muito do termo democracia, eu gosto muito do termo democracia também, mas no sentido talvez mais radical de democracia, radicalizar mais essa questão democrática, mesmo enquanto espaço dialógico, de compartilhamento direto, dessa relação mais direta, desse campo experiencial do fazer aqui agora. Então, assim, só para compartilhar com você, Fernando, coisas que fiquei pensando e aí, uma coisa, eu não lembro, os nossos debatedores, Natália, queria agradecer, Natália, Janaína, Danilo e Ariadna, foram comentários muito fortes e eu fiquei muito motivada também, assim como o Fernando, por tudo isso que vocês trouxeram. Em algum momento, não sei se foi Janaína que trouxe, essa dimensão de uma história pública, às vezes, que ela é feita como nesses espaços que são espaços que a gente não entende como história, não porque não está dentro do saber científico e do que é da função do historiador, mas porque tem um aspecto negacionista, porque tem uma questão ali ultraconservadora ou é uma discussão dentro de um parâmetro mercadológico neoliberal, enfim, todas essas construções, de alguma forma, eu poderia dizer para vocês assim, ah, isso que esse pessoal está fazendo não é história pública, porque para ser história pública tem que ser problematizador, para ser história pública tem que ter cotejamento, para ser história pública tem que ter essa operação historiográfica que o Fernando está dizendo de alguma forma. E o que diferencia a história pública de uma história ciência como ela foi colocada? Primeiro é assumir que tem um campo e uma forma de fazer que muitas vezes tem ali um rigor e um comprometimento com um tipo que aí é uma grande sacada do Ricker também quando ele pensa logo no leitor e que já define como história a partir do leitor esse ciclo completo que é o leitor que já cria aí esse pacto que você vai ler a quase realidade ou a realidade nessa costura mais representacional que ele já começa a tratar da terceira fase. Então é muito complicado mesmo quando a gente vai tratar desses assuntos é importante saber que não é uma brincadeira a gente está mobilizando o tempo inteiro muitos conceitos nem Fernando nem eu a gente tem aqui para bater o martelo para dizer assim é isso ou aquilo mas para que vocês de alguma forma pipoquem aí com questões quando essas coisas são colocadas não tomá-las de uma forma tão direta né Fernando enfim alguns comentários aqui meio também um pouco para te agradecer Fernando por essa oportunidade por trazer essas questões eu volto a dizer que quando você traz o ensino de história essa discussão e hoje trabalhando de uma forma muito mais ampla pensando educação como um todo mas trazendo isso a relação disso com a construção do saber isso é muito importante porque nós estamos num momento muito vulnerável para a condição do professor muito vulnerável também para a condição do pesquisador e nós estamos aqui um pouco tendo que voltar nessa matriz que o Fernando terminou dizendo e eu acho que é um pouco a síntese de tudo que ele nos disse aqui que é recuperar as nossas redes de apoio e mais do que isso ir no fundamental na forma como nós estamos construindo o nosso saber na forma como a gente está construindo a nossa operação nesse lugar nesse espaço nesse tempo e aí sabendo disso a gente fica mais firme para lidar com essas intempéries todas então esse chamamento ele é muito muito importante nesses tempos então Fernando muito obrigada pela sua presença aqui quer falar mais algumas coisinhas aí antes da finalização da nossa gravação não só agradecer foi muito bom ouvir vocês e pensar sobre essas questões que é o que eu falei eu a tese estava muito presente na minha vida eu estava continuando essas essas discussões coloquei no chat o linkzinho do texto que a gente estava analisando falas dos alunos só que isso foi interrompido de uma maneira brusca lá em 2015 e 2016 e foi bom conversar com vocês hoje que eu até aí é isso dizer também que essas respostas que a gente está nessa conversa aqui no final a gente está pensando junto aí está para além do que eu escrevi do que eu pensei e tal o que a gente está pensando juntos aqui que eu acho que tem ideias muito bacanas muito boas acho que vale vou pensar muito sobre isso tudo que a gente conversou e é isso agradecer pelo convite valeu demais Fernando e assim volto a dizer somos aqui do fã clube da sua tese também do Fernando antes de 2015 antes de 2016 então nos interessa esse lugar também e é precioso assim realmente eu tenho muitas questões por exemplo sobre a história pública que nascem muito dessa sua discussão sobre a operação historiográfica para essa questão do professor esse entrecruzamento da educação com a teoria da história isso é muito legal e é de um grupo muito consolidado também a forma como essas discussões chegam na sua tese isso é muito legal e claro que de alguma forma essa voz do professor da professora de uma forma direta esse cuidado nesse trato de um trabalho de campo que também é muito legal aqui para o pessoal que está preocupado com as fontes com a metodologia dos trabalhos é sempre bom ver aí métodos criativos e bancar esses métodos nesses cotejamentos muito legal muito obrigada viu Fernando um abração para você melhoras aí para o seu pai também todos fiquem bem todas e a gente volta daqui uns minutinhos peraí que eu vou interromper a gravação para falar isso para vocês a gravação a gravação Obrigado.